e Amigos do esporte muito boa noite está no ar esporte na TV o nosso encontro diário a partir de agora vamos falar em esporte o que se faz sempre aqui de segunda a sexta as feiras neste horário aqui na Vale TV é o esporte na TV né estamos chegando aí as festas de fim de ano o pessoal já está festejando os amigos secretos são jantares são encontros são despedidas e isso é muito bom né quando se tem alegria para se festejar um ano que está chegando ao seu final na sua reta final aí né então estamos chegando pertinho 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 alguns dias para o papai noel chegar né tomara que ele venha né porque a gente se comportou bem durante o ano e tomara que ele seja o papai noel bem camarada então e logo vem aí o início do ano de dois mil e dezoito mas ainda o Grêmio hoje embarcou com grande festa no aeroporto na ida do até o aeroporto o pessoal fazendo muita festa já hoje começou o campeonato mundial com o time da Arábia Saudita já é do Reino Unido lá já fazendo um a zero em cima do time da Ocenia já é um dos adversários do próximo jogo né então amanhã a gente vai conhecer o do da outra chave o outro adversário depois tem eh esse time agora eh que vai essa foi a chave do do Real Madrid na manhã é da chave do Grêmio e até chegar às finais quando o Grêmio vai enfrentar então na semana que vem o seu adversário se passar e o Real Madrid passar vão pra uma final aí vamos ver o que que vai acontecer mas sempre é bom a gente seguir aqueles eh exemplos tivemos aqui um um não recente tão recente mas com o clube daqui que foi o caso do Internacional até hoje virou a a chacota do Manzembe né goleiro o o aquele fazendo aquela não sei o como é que se chama aquilo que ele fez mas ficou marca registrada né então o Grêmio tem que ter todo esse cuidado mas hoje a não falar de futebol nós vamos falar em eh judô hoje também aqui no judô tem cultura também porque nós vamos ter poema sabe que vão ter poema eu cumprimento o Paulo César né Paulo César Carlos 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 o Carlos que é o diretor lá da da naje né que hoje veio trazer seus pupilos aí eu gostaria que você apresentasse nossos convidados e temos sorteio né tem sorteio né então eu vou tirar o sorteio pra te fazer vamos fazer o sorteio hoje de novo primeiro que ligar vamos primeiro que ligar certo tem alguém ligar boa noite telespectadores o primeiro que ligar pro número trinta meia cinco quatro quatro vinte e nove vai receber uma sandália a sandália aí que é fabricada aqui em Novo Hamburgo isso ecologicamente correta muito bem e qual o número que você tem que ligar o número trinta meia cinco quatro quatro vinte e nove primeiro que ligar então leva a sandália leva a sandália apresenta aí os nossos convidados hoje aqui temos um peso pesado mas não tem medalha esse não é mas eu não dá pra brincar né ah é então tá bom é o Ismael Dapper pai do Vitor Dapper né nós tivemos neste final de semana no ginásio Nelson Branscher em lajeado RS o campeonato gaúcho de judô a onde levamos oito atletas né tivemos com dois campeões hamburguenses gaúchos dois hamburguenses campeões gaúchos que foi o Vitor e o Iago Premaor que no próximo bloco estará conosco o Iago além de medalha eu quero o poema será que ele será que ele que ele que ele será que ele lembrou o poema será que ele lembrou o dia de Deus do dia né sabe que o vô dele é ali é rigoroso né então a gente teve uma boa uma boa campanha lá no campeonato estadual a gente foi com oito atletas Valdir tivemos dois campeões estaduais a Betina Lobo que esteve aqui na quarta passada conosco ficou em segundo lugar mas medalhou medalhou santuário aqui é é tivemos três terceiros três medalhas de bronze que foi o Cauã que também já esteve aqui a Nátaly Barbosa e o Pedro Dobner e dois quintos lugares que foi o Gabriel Cunha e João Dobner né esses dois últimos não medalharam mas foram bem na competição né então para nossa academia isso é uma satisfação muito grande né uma é uma mas um degrau de escada bom porque vamos considerar que é uma academia que ainda tá engatinhando né ela tá indo pro segundo ou terceiro ano tá no são os dois anos e oito meses dois anos bem então tá indo pro seu terceiro ano e isso quer dizer que ela tá engatinhando em vista de outras academias aí que já estão é nós 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 hoje a nível estadual na competição por equipes nós fomos o a na quarta colocada de quarenta e oito equipes e aí porque que tu trouxe o Ismael é só de segurança não eu trouxe assim porque não é todo dia que se tem um filho campeão gaúcho não é não não é não então se não pai hoje vai ter que falar também por isso eu te cumprimei a ser bem-vindos e parabéns aí pelo sucesso do filho eu acho que todo o empenho e dedicação tanto o meu quanto da mãe dele tá vindo aí a questão de medalhas eu sempre falo para ele já é um campeão a partir do momento que tu vai para o tatame diferente do adversário que for ele se ele vem se saindo bem teve uma evolução muito grande e cada dia dá mais orgulho pra gente né então a academia própria uma família tu vê que os nossos filhos estão no meio só de pessoas do bem tanto é que em dois anos e oito meses praticamente tem 58 atletas né então a evolução é muito grande a do próprio vitor a gente vê quando ele começou no projeto que é mais educação que é do município engajando na naje e é o que ele gosta então eu sempre falo pra ele tu querendo o pai a mãe sempre vão em busca do melhor pra ti então eu sempre falei pra ele conta sempre que a gente a gente vai nos campeonatos busca patrocínio quando você precisa e ele tá mostrando aí com as medalhas né é uma honra é isso aí tudo tranquilo parabéns vamos ver essa medalha é pô que o pescoço chega tá virado ali barba e também cara aqui ó a criação gaúcha de judô campeonato estadual divisão principal pessoal seria a série a olha só que coisa linda e que pê meu deus do céu parabéns é que legal me diz como é que essa sensação de ganhar um campeonato estadual assim como você ganhou esse final de semana é muito bom ser campeão gaúcho né eu e a agora a gente é o primeiro campeão da divisão principal da academia campeão gaúcho primeiro na academia pô tu deve ter deixado a sensei lá sim feliz a vida aí assim ela deve ter ficado contentíssima ou não ficou bastante vá que bom meus parabéns mas diz assim pra mim quanto sentiu assim que você o campeão vou ganhar essa medalha de hoje seu momento que tu sentiu assim agora vou ganhar ou ia passando as lutas e tu ia que eu não tive lutas né não tinha ninguém na minha categoria é daí ganhou então assim que legal mas o treino continua se aplicando que legal assim que é que é bom e aí no estudo agora os seus colegas tudo te olha assim vai esse eu vou seguir eu quero ter o exemplo dele já vai tá ajudando assim sei lá a passar o teu conhecimento também os teus colegas mais novos que tu acha é bom isso é sempre bom isso é sempre bom que legal e que bom pai e a mãe sempre junto tu gosta pai e a mãe sempre tão junto te apoiando sim que legal isso é muito bom o vitor é um dos atletas que faz quatro treinos por semana né vitor são dois treinos técnicos que são terças e quintas e o treino físico que é na segunda e sexta ele faz o treino físico também e tá aí mostrando para que veio né eu só queria saber do alex eu vi o telefone tocar antes era do do chinelo já já tocaram então já tem um ganhador então então tá depois do 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 intervalo vocês me dão o nome que a gente anuncia quem foi o primeiro e depois do intervalo o segundo chinelo pessoal é meio rápido aí é preciso não ficar preparado agora lá nós vamos pensar no número aí que nós vamos dar o telefone né não pensar qual é o telefone que nós não dá número é não eu sei o pessoal fica atento aí porque pode ter uma pegadinha mas a é o sandália green flip-flops então tá bom tá aí a sandália você já ó essa aqui já tem dono daqui um pouquinho nós vamos dizer de quem é essa aqui aí no segundo espaço do programa nós vamos sortear a próxima aí que o pessoal tem que ficar atento né eu não sei tá na hora do nosso comercial ou ainda dá pra ainda temos três minutos bom e o oito atletas quarto colocado quinto colocado no geral no geral dessa competição eu não eu não cheguei a ver ainda o ganhamento ficou dessa competição né mas no campeonato estadual por equipe nós ficamos na quarta e já entram em férias agora ou ainda tem provas não a utilizada tem exame de faixa na quinta-feira amanhã quinta-feira amanhã exame de faixa vai também vai para faixa amarela vai para faixa amarela vai para faixa amarela já passou o exame vai tá confio em ti então é legal tô confiante tu é o outro faixa a qual é a tua faixa azul azul e agora vai para amarela é mas que legal e já acha que vai ser amarela mesmo ou não sim vai vai ser e aí na amarela subiu de posição então o ano que vem os adversários são mais difíceis sim porque tem aqueles que ficam ainda na amarela né o cara já acontece isso tem uns que já entraram e vão continuar na amarela e quem está chegando que nem ele é o primeiro ano dele é um ano ou dois anos em cada faixa é depende da idade ainda é a idade e da que nem o vitor ali eu acho que vai poder passar para a laranja metade do ano que vem a vida acho que sim ou não só no final do ano é depende de pontuação também tudo pô vitor imagina hein tá saindo para laranja aí aí sonha lá na frente assim desse faixa preta quem sabe né vai vai sim tem condição é isso mesmo o vitor é uma criança muito dedicada a tudo que ele faz escola futebol dele o judô uma coisa que basicamente é ele pegou amor pelo negócio então assim ele se dedica ao máximo aos treinos quando tem campeonato ele gosta de dormir cedo para dar bem na luta gosta de junto com os colegas para interagir torcer gosta de estar lá ser o primeiro sempre então eu acredito no êxito dele sempre porque ele é um muito dedicado e ele é muito ele mentaliza que ele a bota como meta planeja executa entendeu então eu acredito que ele vai chegar aonde ele quiser só ele executar tudo o que ele planeja tu além do judô tu pratica futebol também sim e qual é o esporte só só e no futebol tu torce tu tá na primeira divisão 2018 ou tu é campeão da américa eu sou campeão da américa campeão da américa então de semana que vem mais agonia então quando tiver entrando acredita que ele vai fazer a final com o real madrid aqui é sim lógico 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 a criança não mente não mente não mente é o caso não pode concordo concordo é bicampeão mundial assim ó da legal que bom e o ismael comunga com gremista atual tricampeão da américa na América, quarto colocado no Brasileiro e vamos ser... Não, no Brasileiro, ah, não, mas é, no Rang, no Rang é o terceiro, tá, Palmeiras e Cruzeiro empatado em 1º e 2º, Grêmio é o terceiro e no mundo o Grêmio é a quarta equipe. É, e somos o atual tricampeão da América e vamos ser o B do Mundial. B do Mundial, poxa, os caras estão, que bom, essa confiança é boa, né, e que legal, hoje a festa muito bonita do torcedor, né, na despedida, era no aeroporto lá, o pessoal realmente fez uma festa boa. Vamos aos nossos apoiadores, né, mas antes eu queria agradecer ao Igor, né, Vitor, Vitor, e o Ismael, vai mudar ou... Vai, vai mudar agora, o treinador aqui disse que vai botar você pra descansar. É o fim de segurança dele, pra guarda-costas. E aí você se circular pro pessoal não invadir, né, com o estúdio, e aí depois... Não tá na hora de nós trazer uma manha aqui pra nossa mesa? Tá na hora. Tá na hora. Então vamos seguir, vamos pros apoiadores culturais, depois nós voltamos aí com mais, né, atrações aqui no nosso Sporting TV. Tchau. 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 Tchau.